Salve galera, Afonso Júnior. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pedal fantástico que a Tom Tony acabou de lançar, que é o pedal Eagle. Esse pedal é baseado no amplificador Angle. Quem conhece esse amplificador sabe o tipo de drive que ele produz, aquele drive encorpado, meio dark, com bastante compressão e principalmente bastante definição. É o tipo de drive que não precisa nem ser empurrado por um outro pedal, porque ele já tem quantidade de distorção suficiente para fazer o estrago. Vocês podem utilizar esse pedal de duas maneiras diferentes, como pedal de distorção ou então como um pré-amplificador, que na verdade ele é um pré dentro de uma caixinha. Então vocês podem ligar, por exemplo, direto na potência do amplificador, vocês podem utilizar um emulador de caixa, ligar em linha, ou seja, tem várias maneiras de utilizar esse pedal. O bacana dele, que eu mais curti, é a qualidade da distorção. Meio fechada, meio dark, mas muito bacana, muito cheia, muito moderna. Então para quem gosta desse tipo de drive, high gain, moderno, meio fechado, com compressão e definição, é um pedal que eu recomendo muito e futuramente eu pretendo colocar no meu set. É isso aí, valeu. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.